Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joa Ilma aqui do canal Joa Cozinha Prática e hoje nós vamos fazer farinha de rosca. Aquela farinha que é usada para várias receitas que a gente usa para empanar, nuggets, o bife do parmegiana, enfim, para várias receitas que você olha tem lá a bendita farinha de rosca. Hoje eu fui comprar outra coisa no mercantil, estou precisando da farinha de rosca para fazer uma receita. Quando eu fui olhar um pacotinho pequeno estava R$4,00. Gente, como assim? É muito mais fácil você fazer, certo? Então, antes de eu ensinar vocês a fazer, curtam logo o vídeo, é muito bom, muito importante para o canal que vocês curtam o vídeo. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, certo gente? É clicar nesse sininho que fica aqui embaixo em algum lugar, porque se você não clicar nas notificações, ativar as notificações, quando sai vídeo novo eles não lhe avisam. E se você clicar nas notificações de toda a vida que sai um vídeo novo do canal, eles vão avisar vocês, está certo? Então vamos para a receita que é muito rápido e vai salvar sua vida numa hora que você precisa da farinha de rosca e ou o mercado está fechado, ou você precisa só de uma pequena quantidade e no mercado só vende muita. Enfim, é muito boa saber essa receita e é muito simples, está certo? Então vamos lá? Então pessoal, para fazer a farinha de rosca, tudo o que você vai precisar são de pães, certo? Se você tiver o pão adormecido, melhor ainda, porque você vai só bater ele no liquidificador, aquele pão duro. Se você não tiver, você compra no mercado, certo? Aqui eu comprei R$1,90 de pão, um pacotinho de farinha de rosca estava R$4,00, certo? E aqui eu peguei R$1,90 de pão e não vou fazer nem todo, vou fazer só a metade. Aqui eu vou utilizar somente quatro pães, que é o que eu preciso para a minha receita, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai rasgar esses pães, pequenos pedaços, vamos colocar na forma e levar ao forno por 10 minutos, certo? Até o pão ficar bem torradinho, bem durinho. A gente espera esfriar e vamos para o restante do processo, tá certo? Então o único ingrediente que você vai precisar é pão. O pão é o que você tiver em casa, certo? Não necessariamente tem que ser o pão, esse pão aqui que alguns chamam de carioquinha, né? No Ceará aqui a gente chama de pão aguado, certo? Enfim, esse pão de sal, tá bom? Então vamos lá. Rasguei quatro pães, certo? Até porque a farinha de rosca é uma coisa que ela estralha rápido, certo gente? Às vezes já aconteceu aqui em casa de eu comprar um pacote de 400 gramas e sobra tanto que você acaba jogando fora porque se vence você não é uma coisa que eu, pelo menos, utilizo muito, tá? Então eu prefiro realmente fazer porque sai mais rápido. Rasguei em pequenos pedaços, meu forno já está pré-aquecido, eu vou colocar agora no forno por 10 minutos ou até o pão ficar bem durinho, certo? Tem que ter cuidado para não queimar o pão mas dependendo da sua, da capacidade do seu forno, pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos então fica de olho, o pão vai ficar durinho, mas não vai ficar, não pode ficar queimado, tá certo? Quem tiver pão de forma pode ser com pão de forma, enfim, é o pão que você tiver em casa. Então vamos lá? Então pessoal, tá aqui ó, eu botei o pão para assar 10 minutos, ó, tá vendo? Ele já vai se esfarelando. Pronto. A potência foi alta, certo? Ele tem que ficar nessa coisinha aqui assim, ó, nessa consistência de esfarelar mesmo. Aí agora a gente vai bater no liquidificador e depois vamos passar por uma peneira para ela ficar bem fininho, certo? A peneira que eu uso aqui sempre é essa, eu já mostrei a vocês lá na tapioca, essa com o aro de metal porque ela é bem mais fácil de você utilizar, tanto para peneirar a tapioca como para esse tipo de farinha aqui. Então vamos lá, bati tudo no liquidificador bem batidinho, eu sempre bato na função pulsar e depois a gente vai peneirar, vamos lá? Bati pessoal no liquidificador, vou passar pela peneira, certo? Aí o que acontece? Essa casquinha que ainda vai ficar por cima, eu venho, bato novamente no liquidificador e passo na peneira até ela ficar toda fininha, certo? Vamos lá. Então pessoal, depois desse processo, ó, a farinha, tá vendo? De rosca. Se você achar, gente, que a sua farinha de rosca não está tão crocante como você gostaria porque às vezes acontece isso, só é você pegar essa farinha de rosca aqui, ó, leva por uns dois minutinhos no forno pré-aquecido numa assadeira, certo? Sempre mexendo para não queimar e tá pronto, certo, gente? Deixa eu dar uma dica bônus para vocês, se você estiver muito, muito desesperado aí, precisando da farinha de rosca e tá tudo fechado, enfim, você não pode sair de casa, você pode fazer também a farinha de rosca com biscoito, água e sal ou creme cracker, certo? Só é batendo no liquidificador e fazer esse mesmo processo, passar pela peneira e dar uma farinha de rosca também com um sabor diferente, certo? Super especial. Também fica muito bom para empanar todo tipo de salgado, um filé parmegiana, enfim, o que você quiser fazer, tá certo? Então, dica muito simples aí para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostarem, cliquem no gostei, certo? No curtir. E como eu já falei, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.